Olá meus RL, como é que vocês estão mano? Espero que muito bem, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal Novo entre aspas né, porque eu tô repostando esse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo Se você não é inscrito, demorou? Agora eu vou ser a nossa RL Não esquece de comentar e compartilhar com um amigo, demorou rapaziada? Lembrando que eu não consegui salvar esse vídeo aí em Full HD, ele tá em 720, mas dá pra entender de boas informações, demorou? E lembrando RLs, faço 10 horas de live por dia lá na Amarelinha, primeiro link na descrição, demorou? Espero vocês lá, e se caso vocês quiserem falar comigo privado rapaziada, pode me chamar no direct no Instagram Que eu respondo todos vocês velho, posso demorar um pouquinho, mas pode chamar lá que é nóis E eu criei também um canal de cortes rapaziada, cortezinho de 1, 2 minutos assim, que dá pra arrancar um sorriso de vocês Ou eu morri, ou eu dropar alguma coisa, eu vou estar postando nesse canal, demorou? Link na descrição, se inscrevem lá, espero vocês lá, mano, tamo junto, é nóis E se você estiver precisando de Tibia Coin, não esquece rapaziada, o melhor preço do mercado é no Rei dos Coins, demorou? Link na descrição, compra com o cupom METS pra sair no menor preço possível É isso, tamo junto, bora pro vídeo, RLs, tamo junto, é nóis Na primeira hunt de bestiaria, eu vou mostrar pra vocês aí a cave de Dwork Ela dá em cerca de 65 pontos, se você focar a centopeia E se focar a tarantula, dá 80 pontos, em menos de uma hora e meia, tá ligado, de hunt E é muito projeto de vocês levar uma sword, um axe, um clube, pra vocês poderem quebrar a entrada A entrada é uma portinha que você tem que quebrar Daí você dá o e-to-use na sword e clica na madeirinha que quebra a entrada e vocês podem passar A segunda hunt fica na Warzone, são nos Cristais Golem São dois deles, um que fica correndo e um que fica indo atrás de você Um dá 25 pontos e o outro dá 15 pontos Em menos de uma hora vocês conseguem aí 40 pontos de charme É muito importante vocês irem na thunderstorm ou stone shower, tá ligado A terceira hunt que eu escolhi pra vocês foi santuário gargoyle Santuário gargoyle tem muito bicho misturado De grande quantidade, tá ligado Vocês focando o gargoyle, stone golem e tarantula Vocês já conseguem aí 45 pontos E vocês conseguem alguns fragmentos de turnbacks tortoise e blood crab E pra terminar de blood crab e turnbacks tortoise Eu vou mostrar pra vocês na hunt seguinte Que vocês pegam alguns fragmentos dessas criaturas Alguns kills delas no gargoyle santuário E já aproveita e faz os toads e os frog Só que os frog você só foca os que tiver mais quantidade Quando sobrar algum pra fazer Vocês já param Porque tem uma cor ali que demora demais pra terminar Dá em cerca de 60 pontos aqueles sapos Se você pular o que falta mais E chegamos na hunt de tortoise e turnback tortoise E lá em baixão Tem os blood crab também Que dá pra vocês terminar também Se caso vocês não quiserem terminar de blood crab Que demora um pouquinho Vocês fazendo só de tortoise e turnback Dá 30 pontos de bestiário Se for fazer o blood crab dá 45 E a quinta hunt que eu escolhi é a chacoia Chacoia tem 3 tipos deles na hunt Se você matar todos Dá no total de 45 pontos de charme Em menos de 1 hora E para acessar essa hunt É muito importante Vocês ter que levar a hã Que é a carne mano Pra vocês dar pro husk E pro husk te levar até a ilha Daí a gente vai ter que matar os ursos e os wolves Pra gente dropar a hã Daí beleza Vocês dropar a hã E deixa na BP E é só pular no trenozinho ali Que você já é teleportado pra hunt E pra sair é só fazer a mesma coisa É só você pegar a hã E pular no trenozinho Que você volta Da onde você veio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau